Tenho uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver E esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado Ele vê o coração E ele é meigo e não faz a servição E eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia, canto bem alegre Quando canto tenho vontade de chorar E se chore de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, prostituição Crianças chorando pelas ruas Outras morrem sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Aleluia, canto bem alegre Toda a sua dor Toda a sua dor Já ficou lá na cruz Já não andas mais Já não andas mais em crevas Já brilhou pra ti a luz Glorificando a luz Glorifique sempre o nome de Jesus 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 Já não andas mais em crevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Oh, na, 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 na Oh, na, na, no, na, no, na De Jesus Lang nozzle Depressão Chega em nome de Jesus Sai agora Chega de suicídio Pode sair Toda perturbação Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda enfermidade Pode sair Da minha família Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Depressão Sai em nome de Jesus Solidão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte Pode sair Toda bala perdida Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda idolatria Pode sair Toda bruxaria Vai embora Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Sai daqui Põe amor na sua cabeça E grite comigo Depressão Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Põe amor na sua cabeça Esse hino Eu cantei ontem Na igreja à noite Aqui em Caxias Na Sampa de Pesda Serra Quando eu cantava Muitas pessoas Viam à frente E com as pessoas Liberdade Não é só andar Nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito No livro da vida Nunca mais entre em condenação Você Sorria Ama Vive Viaja Trabalha Ganha o seu dinheiro Tem o seu carro Bom A sua casa Sua fazenda Seu carro Seu avião Seu iate Mas é preciso compreender Que sem Deus O homem Mas Jesus Mas Jesus Me deu perdão Ele Com o seu poder Me libertou Com o amor imenso Hoje 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 Estou Amém A sua casa Amém Para sempre Amém 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 Aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre Hoje estou, hoje estou Hoje estou livre Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia Deus só quer Hoje estou livre Hoje estou livre Para sempre Amém Para sempre Amém O que está acontecendo É o que na Bíblia está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Decida hoje Cristo Que é salvar você Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia Aleluia Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje estou livre Livre, oh Hoje estou livre Para sempre Amém Amém Para sempre Sempre, sempre, sempre Amém Para sempre Amém Aleluia Aleluia Todos exaltando A única Deus A gente canta Todo dia Dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade Amor e luz É diferente O igual não há Eu te convido Vamos juntos A Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano Como o bebe E não há Aleluia 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 Venha comigo agora E vamos juntos cantar Esse mundo desesperado Doar sofrer Procurando Uma saída Um melhor viver Não encontra Fica a penar Jesus pode ainda Perdoar Venha comigo A Ele Vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como o bebe E não há Aleluia 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 Venha comigo E vamos juntos cantar Oh Aleluia 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 Ele é um soberano Como o bebe E não há Aleluia 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 Venha comigo E vamos juntos cantar Aleluia 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 Ele é um soberano Como o bebe E não há Aleluia 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 Venha Vamos juntos A Ele cantar Aleluia Venha 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 Aleluia 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 Necessito de ver sua glória em mim Quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero, preciso de ti Te adoro, meu Salvador Quero ver seu Espírito operando em mim Dê contigo plena comunhão Sem a tua presença eu posso morrer Pois é meu todo o teu querer Aleluia, glória ao rei dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Aleluia, glória ao rei dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Eu já errei demais, o Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande, Senhor Te adoro, meu Salvador Eu nunca quis te servir nesse mundo cruel Foi preciso, Senhor, me buscar Me tirar desse mundo e a te trazer Hoje é meu todo o teu querer Aleluia, glória ao rei dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Aleluia, glória ao rei dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez 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 Quero falar de mim Parem pra me ouvir, eu sou Jesus Não sou de brincadeira Venho de qualquer barreira, eu sou a luz Sou forte e tremendo Falo e não me arrependo, eu sei fazer Venho de qualquer batalha, o meu poder não falha E que poder Sou Jesus de Nazaré, eu sou o leão Tenho a chave no inverno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou o bem, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está africado E eu estou no meio dele, eu sou Jesus Sou Jesus de Nazaré, eu sou o leão Tenho a chave no inverno em minha mão Desafio toda treva contra mim Sou princípio, sou o meio, eu sou o fim Satanás está debaixo dos meus pés Derrotei todas as trevas lá na cruz O inferno todo fica derrotado Ele sabe que o crente está africado E eu estou no meio dele, eu sou o Jesus Sou o Jesus Eu sou o Jesus Sou o Jesus Não tema, confia em mim Confia em mim Eu sou o Jesus Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu não vou mais deixar o inimigo zampar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo, sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar o inimigo zampar de mim Eu não vou mais deixar o inimigo zampar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou, não, 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 não Eu não vou mais deixar o inimigo zampar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar o inimigo zampar de mim Eu não vou mais deixar o inimigo zampar de mim Eu não vou mais deixar o inimigo zampar de mim Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado eu pincei A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma afagava, mas cuida Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar Sou dia de som, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cã Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar Sou dia de som, mas já fui em cã Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cã Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Todos exaltando ao único Deus A gente canta, todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia! 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 Ele é um soberano como um belo e não há Oh, aleluia! 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 Ele é o soberano como ele não há Aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Esse hino, eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias, na Samba de Pesda Serra Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente de nós Jesus Liberdade não é só andar nas ruas Mas ser livre é ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação, você sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha o seu dinheiro, tem o seu carro bom, a sua casa, a sua fazenda Seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus o homem não é nada Eu fui preso, mas hoje sou livre Livre pra louvar a Deus e cantar a sua santa honra E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Hoje lhe prestou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Amém Livre é Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Oh, não Eu libero Para sempre Amém Amém Oh, não Para sempre Amém 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 Está na hora, amigo Nem agora despedida Jesus tira a tua algema Ele quer te libertar Cristo aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre, hoje estou Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia, Deus só quer Hoje estou livre Hoje estou livre Hoje estou livre Para sempre, amém Para sempre, amém O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Decida hoje, Cristo quer salvar você Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia, Deus só quer Só quer o nosso bem Só quer o nosso bem Hoje estou livre Livre, livre, hoje estou Para sempre, amém Amém Para sempre, 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 amém Para sempre, amém Amém Aleluia Aleluia E esse alguém é forte E esse alguém é forte E poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado Ele vê o coração Ele vê o coração E ele é meigo E não faz acepção E eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso Tudo isso fez O nome de Jesus Aleluia Canto bem alegre Quando canto Tenho vontade de chorar E se chora de alegria Pois eu sinto a sua luz Estou seguro, sim Em nome de Jesus Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, prostituição Crianças chorando Crianças chorando pelas ruas Outras morrem sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Jesus amém E esse é o fim dos tempos Amém Jesus hoje te espera Quer te dar a sua luz Vem agora sim Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Cante Venha leve Toda tua dor Já ficou lá na cruz Já não andas mais em crevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre Glorifique sempre o nome de Jesus Já não mandas mais em trevas E a prisão pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Glorifique sempre o nome de Jesus Glorifique sempre o nome de Jesus Sai agora Chega de suicídio Pode sair Toda perturbação Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda enfermidade Pode sair Da minha família Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Sai daqui Depressão Sai em nome de Jesus Soledão Soledão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte Todo laço de morte Pode sair Toda bala perdida Toda bala perdida Pode sair Pode sair Toda bruxaria Toda bruxaria Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Você sorri Ama, vive, viaja, trabalha Ganha um centimeiro Tem o seu carro bom A sua casa Sua fazenda Seu carro Seu avião Seu iate Mas é preciso compreender Que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso Mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus E cantar ao seu santo E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em agosto e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder Me libertou Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre E ame Livre E aleluia Eu só quero Só quero o nosso bem Hoje sou livre Oh, não Eu libero Para sempre Amém Amém Oh, não Para sempre Amém Amém Vem agora Descultar Jesus tira Tua algema Ele quer Te libertar Cristo aceita A qualquer um Pecador Aceitou-me Com carinho Hoje livre Hoje estou Hoje estou Hoje estou Hoje estou livre Hoje estou livre E ame De ver Aleluia Deus só quer Nosso bem Hoje estou livre E ame Hoje estou livre Onde é nome Eu me perdi Para sempre Amém Amém Para sempre Amém O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo Irá julgar Desde o céu E o inferno Para escolher Decida Hoje Cristo Que salva Você Hoje estou Hoje estou Hoje estou E ame Aleluia Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje estou Livre Livre Amém Hoje estou Para sempre Amém 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 Para sempre Sempre Amém Para sempre Amém Amém Aleluia Aleluia Legenda Adriana Zanotto 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 Quer te dar a sua luz Vem agora sim em nome de Jesus Aleluia, cante bem a neve Toda tua dor já ficou lá na cruz Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Aleluia, cante bem a neve Toda tua dor já ficou lá na cruz Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Já não andas mais em trevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Oh, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Chega, em nome de Jesus, sai agora. Chega de suicídio, pode sair, toda perturbação vai embora. Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui, toda enfermidade pode sair da minha família. Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui. Depressão, sai em nome de Jesus. Solidão, sai em nome de Jesus. Todo mal, sai em nome de Jesus. Todo laço de morte, pode sair. Toda bala perdida, vai embora. Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui. Sai daqui. Toda idolatria pode sair. Toda bruxaria vai embora. Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Na sua cabeça. E grite comigo. Depressão, sai em nome de Jesus. Esse hino, eu cantei ontem na igreja noite, aqui em Caxias, na Sampa Gris da Serra. Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente de Jesus. Jesus, liberdade não é só andar nas ruas, mas ser livre é ter o nome escrito no livro da vida, nunca mais entre em condenação, você sorri, ama, vive, viaja, trabalha, ganha o seu dinheiro, tem o seu carro bom, a sua casa, sua fazenda, seu carro, seu avião, seu iate, mas é preciso compreender que sem Deus o homem não é nada, eu fui preso, mas hoje sou livre, livre pra louvar a Deus e cantar ao seu São Senhor, e na glória vai ser mais bonito ainda. Vocês agora. Hoje sou livre, hoje sou livre, amém, livre é, aleluia, eu só quero nosso bem, hoje sou livre, não, não, eu livre é, para sempre, amém, amém. Para sempre, amém. Está na hora, amigo, vem agora deslizar. Jesus tira a tua algema E ele quer de liberdade Cristo aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre, hoje estou Hoje sou livre Hoje estou livre Aleluia, Deus só quer Hoje estou livre Hoje sou livre Eu me perdi Para sempre, amém Para sempre, amém O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Deixe o céu e o inferno Para escolher Decida hoje Cristo Quer salvar você Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia, Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje estou livre Livre, livre, hoje estou Para sempre, amém Amém Para sempre, sempre Sempre, 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 amém Para sempre, amém Amém Aleluia Aleluia A gente canta Todo dia dando glória a Jesus É poderoso É muito forte É um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido Vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano Como o verde e não há Oh, aleluia 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 Procurando Procurando uma saída Um melhor viver Não me encontra Fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele Vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano Como o verde e não há Aleluia 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 Venha comigo Que vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano Como o verde e não há Oh, aleluia 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 Venha comigo Que vamos juntos cantar Oh, aleluia 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 Venha Vamos juntos pra ele cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia Tchau 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 Necessito de ver sua glória em mim Quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero, preciso de ti Te adoro, meu Salvador Quero ver seu Espírito operando em mim De contigo plena comunhão Sem a tua presença eu posso morrer Pois é meu todo o teu querem Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim Tudo por mim ele fez Eu já errei demais, o Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande, Senhor Te adoro, meu Salvador Eu nunca quis te servir Eu nunca quis te servir Nesse mundo cruel Foi preciso, Senhor, me buscar Me tirar desse mundo e a te trazer Hoje é meu todo o teu querer Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Aleluia Tudo por mim ele fez Aleluia Glória ao reino dos reis Aleluia Tudo por mim ele fez Aleluia Tudo por mim ele fez 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 Quero falar de mim Quero falar de mim Eu sei fazer Eu sei fazer Satanás Eu sou o real Tem a chave do inferno em minha mão Eu sou Jesus Eu sou Jesus Eu sou o real Eu sou o real De mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar Com calúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo Se o Senhor é comigo Sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer Com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar O inimigo zombar de mim E eu não vou mais deixar Amém Fico zumbado em mim. Eu nasci pra vencer, Com Jesus eu jamais perdi. Eu não vou, não, 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 não. Eu não vou mais deixar, O inimigo não vai perder. Eu nasci pra vencer, Com Jesus eu jamais perdi. Eu não vou, não, 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 não. Eu não vou, não, 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 não. Eu não vou, não, 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 não. Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, o abismo sem fim Loucuras, tristezas, eram partes de mim No terrível espinho do pecado em pincel A ponte entre a vida e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava, mas cuida Nas garras da morte o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo e voltei a viver Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cão Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão A alma ferida, coração quebrado Jesus nos consertou Eu hoje estou bem, mas já estivo em mar Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco a deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade, mas já fui em cão Já fui fonte seca, hoje eu sou o oceão A alma ferida, coração quebrado Jesus nos consertou Todos exaltando ao único Deus A gente canta, todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, o igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia 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 Ele é um soberano como o velho e não há Oh, aleluia 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 Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado Esse mundo desesperado do a sofrer Procurando uma saída, o melhor viver Não encontra, fica a penar Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele, vamos juntos cantar Ele é um soberano como o velho e não há Aleluia Aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia Oh, aleluia Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite, aqui em Caxias, na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente de Jesus Liberdade não é só andar nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você sorri, ama, vive, viaja, trabalha, ganha o seu dinheiro Tem o seu carro bom, a sua casa, sua fazenda, seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso, mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus e cantar ao seu santo E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Livre é Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Eu libero Para sempre Amém Amém Para sempre Amém Amém Tá na hora, amigo Vem agora desfrutar Jesus 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 tira a tua algema Ele quer te libertar Cristo aceita A qualquer um pecador A qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre Hoje estou Hoje sou livre Hoje sou livre Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia Deus só quer Hoje sou livre 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 Para sempre Amém Para sempre Amém O que está acontecendo É o que na vida está Vem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Deixe o céu e o inferno para resolver Decida hoje Cristo Que salva você Hoje sorri Hoje sorri Aleluia Deus só quer, só quer o nosso bem Hoje estou livre Livre, oh Hoje estou Para sempre, amém Amém Para sempre, sempre Sempre, 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 amém Para sempre Amém Aleluia Tem uma história pra contar De alguém que pode tudo resolver E esse alguém é forte e poderoso E anda muito preocupado com você Não importa o teu estado Ele vê o coração Ele é meigo e não faz a ser visão E eu senti amor eterno Quando vi a sua luz Tudo isso fez o nome de Jesus Aleluia Aleluia Canto bem alegre Quando canto Tenho vontade de chorar E se chora é de alegria Pois eu sinto Pois eu sinto a sua luz Estou seguro sim Em nome De Jesus Posso ver por todos os lugares Extermínio, droga, prostituição Prostituição Crianças chorando pelas ruas Outras morrem sem ter paz Sem salvação Mas eu creio na palavra Ela diz Ela diz Jesus amém E esse é o fim dos tempos O amém Jesus hoje te espera Quer te dar a sua luz Vem agora sim Em nome De Jesus Aleluia Aleluia Cante Venha a neve Toda a tua dor Já ficou lá na cruz Já não andas mais em crevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Aleluia 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 Cante bem a neve Toda a tua dor Já ficou lá na cruz Já não andas mais em crevas Já brilhou pra ti a luz Glorifique sempre o nome de Jesus Glorifique sempre o nome de Jesus Já não andas mais em crevas O nome de Jesus De Jesus Depressão Chega, em nome de Jesus, sai agora. Chega de suicídio, pode sair toda a perturbação. Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui, toda a enfermidade pode sair da minha família. Vai embora, Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui. Depressão, sai em nome de Jesus. Solidão, sai em nome de Jesus. Todo mal sai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo laço de morte pode sair. Toda bala perdida vai embora. Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui. Toda idolatria pode sair. Toda bruxaria vai embora. Deus te repreenda, vai ter que sair. Sai daqui. Põe amor na sua cabeça e grite comigo. Depressão, sai em nome de Jesus. Esse hino, eu cantei ontem na igreja à noite, aqui em Caxias, na Santa Cruz da Serra. Quando eu cantava, muitas pessoas vinham à frente de Jesus. Liberdade não é só andar nas ruas, mas ser livre é ter o nome escrito no livro da vida. Nunca mais entre em condenação, você sorri, ama, vive, viaja, trabalha, ganha o seu dinheiro, tem o seu carro bom, a sua casa, sua fazenda, seu carro, seu avião, seu iate. Mas é preciso compreender que sem Deus, o homem não é nada. Eu fui preso, mas hoje, sou livre. Livre pra louvar a Deus e cantar ao seu santo novo. E na glória vai ser mais bonito ainda. Preso eu vivia em agosto e solidão. E era triste o meu estado, mas Jesus me deu perdão. Ele, como o seu poder, me libertou. Com o amor imenso, hoje livre estou. Vocês agora. Hoje sou livre. Hoje sou livre. Amém. Livre. Aleluia. Eu só quero o nosso bem. Só quero o nosso bem. Hoje sou livre. Oh, não. Eu libero. Para sempre. Amém. Amém. Não, não. Não, não. Para sempre. Amém. Amém. Tá na hora, amigo. Vem agora deslutar Jesus tira a tua algema E Ele quer te libertar Cristo aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre, hoje estou Hoje sou livre Hoje estou livre Aleluia, Deus só quer Hoje estou livre Hoje sou livre Eu me perdi Para sempre Amém Para sempre Amém O que está acontecendo É o que na Bíblia está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para escolher Decida hoje, Cristo Quer salvar você Hoje sou livre Hoje estou livre Aleluia, Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje estou livre Hoje estou livre 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 Aleluia, Deus só quer Hoje estou livre Para sempre Amém 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 Para sempre Sempre, sempre, sempre Amém Amém Para sempre Amém Aleluia!